Eu sou o Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal e para você que está chegando agora, muito obrigado pela sua inscrição muito obrigado pela sua visita e não esquece de dar o seu like, deixe aí o seu comentário o que você acha disso tudo assista o vídeo até o final porque tem dicas muito importantes na aplicação da fibra de vidro nós vamos estar fazendo a conserta do para-choque e a união das ponteiras do para-choque com a grade frontal do carro ou seja, transformando ali numa peça só deixar removível apenas o centro do para-choque isso para melhorar a aerodinâmica na frente do carro ajudando assim na autonomia do combustível consumo de combustível e deixando também a frente mais bonita vem comigo porque o vídeo de hoje está show de bola aqui ele está totalmente desalinhado, totalmente fora depois que eu fiz aqui, que eu lixei, removi aqui parte da massa tinha muita massa aqui então ele ficou desse jeito aqui então eu vou transformar isso daqui numa peça só tanto aqui como na base da coluna aqui da parte frontal então isso aqui vai descer e vai se tornar uma só peça com exceção dessa parte da frente a parte frontal aqui do para-choque essa daqui vai continuar desse jeito parafusada aqui vou fazer o conserto que tem muito defeitozinho aqui vou remover ele vou mexer também na estrutura metálica interna interna aqui do suporte vou trocar a parte do suporte foi feito um serviço muito mal feito vou estar arrumando tudo isso para poder corrigir todos os defeitos vou fechar também essa área aberta aqui que fica muito feio esse para-choque não é assim ele foi cortado essa ponta aqui foi tirada também aqui foi feito um corte então tem que arrumar tudo isso daqui para que a frente fique bacana aqui eu já lixei também tem esse relevo aqui que eu quero que fique assim e aqui vai ser tudo lacrado com fibra e com suporte metálico por dentro que assim tudo será literalmente fechado transformando isso daqui em uma só peça agora vou mostrar os defeitos que tem isso aqui já veio assim aqui também então vou arrumar aí nesse canto arrumar aqui nesse cantinho também serviço muito mal feito não só aqui como em diversas outras partes aqui também está muito feio vou colocar um suporte que já coloquei aqui para dar apoio a estrutura aqui da frente isso aqui não é tubo é um ferro maciço então por ser maciço eu vou manter ele aqui do outro lado da mesma situação serviço porco tinha uma chapinha aqui soldada de qualquer jeito eu já cortei ela fora e vou fazer o suporte desse jeito aqui vou mostrar na sequência limpar tudo bonitinho aqui do outro lado aqui no suporte lateral que colocaram possivelmente quebrou alguma alguma batidazinha na frente e pode ter quebrado aí fizeram esse suporte aqui e esse serviço aqui é meia boca então vou arrumar isso aqui tudo a parte de cima a mesma coisa e não tiveram aí a dignidade nem sequer de bater uma tinta muito amador mesmo o serviço que fizeram aqui vou arrumar tudo vou chegar para o lugar eu já tenho já as medidas aqui com o para-choque no lugar analisei tudo direitinho agora vou executar e depois colocar ele no lugar aqui para a gente mostrar aí como que ficou o processo de preparação concluído mostrando agora em detalhes a parte aqui que estava um serviço bem mal feito agora está desse jeito o suporte aqui tudo certinho onde será travado as duas rabetas aqui do para-choque aqui o de cima que estava numa situação meio complicada a parte aqui do bigode coloquei esse reforço tudo limpo aqui tudo certinho já para aplicação do fundo mas isso não vai ser feito agora porque ainda vou aplicar a fibra depois aqui vem a pintura e tem ainda outros serviços a ser feito aqui embaixo na estrutura então a pintura será um processo de uma só vez não adianta eu fazer aqui os pedaços então aqui já está do outro lado também o suporte aqui colocado usei uma cantoneira fiz o alinhamento daqui agora vou encaixar o para-choque para poder achar a posição para consertar essa peça aqui aqui do outro lado a mesma coisa a solda não é muito boa não mas tem um acabamento melhor ficou mais seguro do que o que estava antes nas duas partes já foi feito o lixamento aqui onde eu vou fazer a transformar a peça daqui com essa em uma peça só essa parte da ponteira eu transformei em uma peça única com a grade frontal que desce lá do da cúpula pega ali o para-brisa uma peça só uma peça única com aplicação de 6mm de fibra de vidro tanto na parte externa como na parte interna então ela ficou bem firme aqui não vai ter nenhum tipo de problema e removível vai ficar só a parte central do para-choque aqui a parte frontal do para-choque aqui foi feito aplicado 6mm de fibra aqui no centro estava rachado então foi feito o alinhamento certinho e a aplicação da fibra aqui já está lixado pronto para acabamento e preparação para pintura nas pontas também estava bem ruim aqui estava tudo quebrado na parte que coloca que prende lá nas peças de canto aqui os parafusos já fiz uma nova furação essa peça aqui ela estava bem fora tive que fazer um corte aqui para poder alinhar ela e colocar de volta no lugar então tive que cortar e depois soldar novamente depois de alinhar toda a peça essa parte aqui também estava bem ruim fiz os reforços com a própria fibra e ficou bem bacana mesmo aqui o acabamento muito melhor do que comprar uma peça nova e lembrando pessoal massa plástica qualquer tipo de massa não serve para esse tipo de conserto é que ela trinca depois além de ficar ao custo mais caro ela acaba trincando não tem como ela não tem resistência que tem a fibra a fibra tem uma resistência mecânica muito boa não conheço nenhum tipo de material hoje no mercado para esse tipo de serviço aqui que fique melhor do que a fibra e aqui nós temos o material utilizado em todo o processo do conserto e manutenção do para-choque bem como a união da ponteira com a grade frontal eu utilizei ali a fibra de vidro da Centerpol a L500 uma resina muito boa uma excelente gosto muito de trabalhar com ela já trabalho um bom tempo a fibra utilizada no processo eu gosto muito de usar acima de 400 gramas metro quadrado então se você pegar abaixo disso você vai ter que ficar aplicando várias camadas e as camadas que fica fina interposta entre uma e outra não tem a mesma resistência que você usar uma mais grossa então utiliza a mais grossa e tem alguns detalhes na aplicação da fibra se você coloca a primeira fibra se você coloca ela desse jeito a segunda aplicação você investe você coloca desse jeito assim então você coloca uma na horizontal a outra na vertical a terceira na horizontal a quarta na vertical e assim você procede até a finalização do seu serviço feito dessa forma a resistência mecânica vai ficar para ambos os lados fica uma resistência excepcional dificilmente isso daqui trinca ou quebra é muito raro muito raro é de uma resistência extraordinária muito boa mesmo a preparação da fibra para o processo você vai precisar estar usando o catalisador a quantidade de uso isso não tem não tem assim muito limite não se você está usando num local onde está pegando muito sol muito quente você usa um pouquinho menos do catalisador se você pegar coisa de 80ml 100ml coloca 5, 6, 8 gotinhas do catalisador vai depender do tipo de catalisador que você está usando então você tem que começar preparando aos pouquinhos para você ir pegando a noção e preparar uma quantidade maior com menos ou mais catalisador tem que ter um certo cuidado porque dependendo da quantidade ele seca muito rápido então para proteção eu utilizei luvas utilizei avental tanto o avental frontal aqui como esses aqui que a gente coloca no braço isso aqui é o de soldador como eu já tenho ele eu utilizo ele por ser de couro eu não tenho muito problema de coceira no final para limpeza depois que lixa é utilizando uma lixa um disco flap de 40 ou 50 para preparar te remover todo o geocuste que tem e pintura que tem na superfície que vier a ser aplicada a fibra de vidro você tem que fazer uma limpeza um desengraxante para depois a aplicação da fibra eu uso muito da Max Ruben você encontra em qualquer lugar qualquer loja de tintas automotivas tem esse material não custa muito caro você limpa ali com uma estopa ou uma franela e vai ficar muito bacana sem nenhum tipo de sujeira e vai facilitar muito a aderência da fibra tendo assim 100% de resistência uma escova de aço utilizei também um esquadro que eu precisei alinhar as ponteiras as duas ponteiras alinhar a parte do centro central do para-choque aquela parte removível da frente então precisei disso daqui uma trena um estilete para o corte da fibra independente da espessura você consegue cortar muito fácil utilizando um ferro chato como régua você passa o estilete em cima e vai cortar com uma facilidade muito bacana você pode cortar na medida já a ser utilizada para a aplicação um pincel eu uso de duas polegadas para fazer a aplicação da resina sobre a fibra facilita muito não gosto de usar rolinho e aqui tem um detalhe importante na utilização do pincel ou um rolinho faça a aplicação numa sequência que você vai render o serviço porque se você utilizar um pincel para fazer um pedacinho depois um outro pedaço você vai acabar tendo gasto desnecessário com os pincéis um alicate uma talhadeirazinha sempre precisa para remover essas peças que já estão no local há muito tempo para remover casca remover sujeira precisa lixa eu usei a 80 100 e a 150 é para deixar já a superfície ali pronta para a aplicação da massa plástica é para receber a pintura depois a lixadeira que eu usei é uma lixadeirazinha simples essa daqui é que eu uso da Makita protetor de ouvido isso é muito bacana tem que usar sempre protetor para os olhos tem que proteger porque dá um vento na hora que você estiver utilizando a fibra e uma dessas frepinhas aí for dentro do seu olho nunca mais na vida você vai querer aplicar fibra sem usar esse carinha aqui um desengraxante que é o para soltar os parafusos eu uso desse aqui que é mais baratinho e é eficiente tem marcas aí bem mais caras mas eu uso esse daqui não custa nem 10 reais e é 100% funcional e assim nós finalizamos o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado não esquece se você não se inscreveu no início do vídeo se inscreva agora ajude o canal compartilhe dê o seu like faça um comentário mande um oi o youtube identifica os comentários para divulgar cada vez mais o canal e se você do outro lado é um profissional dessa área aqui e tiver uma sugestão por favor deixe o seu comentário se tiver uma forma melhor de utilizar a fibra de vidro se tiver algum outro material mais resistente do que a fibra de vidro formas melhores de trabalhar por favor deixe no comentário que eu irei responder com todo carinho irei olhar as suas dicas analisar para que eu possa estar também utilizando e se valendo delas um forte abraço e até o próximo vídeo